Galera, a gente acabou de conversar com os moleque, a caminhonete estragou o motor de arranque, mano, não foi a bateria, e ela tá nessa localização aqui, ó, a gente tá aqui, você não foi caminhando lá junto? 20km, olha aqui, 43 minutos, então, como foi o motor de arranque, eu vou ter que pagar um guincho pra ir lá buscar, levar na oficina, se Deus quiser dar tempo de fazer esse motor de arranque, porque, eu não vou comprar outro, deve ser quanto, uns 5 mil, se de um chevette é mil, uma caminhonete daquela ali deve ser 3, 4 mil, mas, claro, a gente vai analisar, depois eu falo pra vocês quanto que eu vou gastar, eu chamei um amigo meu, ele é piloto de motocross, ele faz esse treino aqui, ó, ele tá vindo aí, dá uma força pra gente aí, vai dar boa, e, mano, eu acho que agora vamos ficar na sombra aqui, que a gente tá abrindo ali no bar e comer alguma coisa, e, é, pode ser que ali vai ter um sorvete ou uma coisa assim, só pra refrescar, porque o churrasco tá lá, né, o churrasco tá lá e, sabe, o chazinho da vovó, não, não, se tiver, o chazinho da vovó, o que que você fez? Não, o chazinho da vovó que tá lá, não sei, você fez um negocinho assim, sai fora? Ah, não, 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 chazinho da vovó, chazinho da vovó, chazinho da vovó, o que que eu penso, mano, se você tiver tomado aquele chazinho da vovó, eu vou matar ele, você tá louco, porque a gente te pagou, né, mano, que bom se fosse, mas é isso, minha família, vamos meter marcha, arrumar aí, que estragou, empenho, família, empenho, é, o encheiro cobrou 400 real, mano, pra ele buscar o carro a 20km, porra, mano, tem que dar com o gato morto na cara desse louco, né, cara, só que assim é quebradona, né, entendeu, opa, beleza, alô, 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 merda essas, alô, vou ligar pra um aqui, salvar contato, vou conversar, manda um áudio pra ele, fala, mano, tudo certo, ô, seguinte, tô com uma caminhonete que estragou o motor de arranque, gente, é, vou te mandar a localização, eu tô aqui no Jordão, vim pegar a internet aqui, ele tá a 20km daqui do Jordão, sentido Góis Artigas pelo, pelas estradas de chão, cara, 104 que fala, ó, é, 104, cara, 114, 114, ah, 114, do Jordão aqui até lá dá 20km, pra estragar justo o motor de arranque, né, cara, 3 mil reais, 3? 3 pau, mano, o novo, né, daí, tipo, se for arrumar, mas é empenho, né, cara, tem que achar a oficina ainda, pá, não tem uma oficina aí que você conhece, mano, tem, porra, já, mano, contato dos caras aí, pra nós aqui, é isso, família, vamos tentar resolver esse problema aí, cara, diazão tava top, né, velho, porra, aconteceu isso aí agora, e nós tava indo lá por o, pra cachoeira lá, mano, pra cachoeira do lugar, como é que é a nome da cachoeira lá, pezão? oficina te ligando junto, opa, atende, ô, Borges, cara, ô, Borges, segura aí, vai, vai, ô, Borjão, estamos aqui no mundo, mano, eu vi uma ligação aqui, sim, sim, deixa eu perguntar um negócio pra você, estragou o motor de arranque da Ford Ranger, mano, tu acha que vale a pena recuperar ou colocar um novo? eu acho que vale a pena, sim, recuperar? vale a pena arrumar, tá, e quanto será que eu vou gastar, mano? tá, tinha que levar lá pro Caio, eu abri, não, eu tô, ô, Borges, eu tô no Paraná, ixi, tô afundado no meio da grota aqui, ah, tá no Paraná? é, estragou num lugar fudido, não tem área de telefone, não tem nada, mas que lugar que é? Guarapuava, mano, aí é no interior do Guarapuava, 60km no meio do mato, ah, dai, sabe, eu tô aqui, não, tipo assim, ó, eu só liguei pra te perguntar se vale a pena manter o motor de arranque, o velho, se vai demorar mais tempo, com certeza vai, né, nós temos que mudar o carro, não, com certeza, com certeza um arranque desse aí é caríssimo, quanto mais ou menos? e, um, deve ser uns 1.200 conto, tá, fechou, não, beleza, Borjão, viu, Jonathan, eu acho que é só o porta-escova, uns 200 pila, é, mas aqui é outra região, né, Borjão, chegou de Ford Rã e já é mil real, né, puxa vida, o cara bate os olhos conforme, o preço é conforme o cara chega, né, sabe quanto o guincho cobrou pra ir buscar 20km? 400 conto, nossa, me encheu a faca e virou, né, cara, e o outro aqui também, todo mundo tá cobrando 400, então, mas é isso, Borjão, tamo junto aí, aproveita aí pra caralho, tamo junto, é nóis, quando eu tiver por aí, eu te dou um salve, valeu, como é que é o nome? Júnior, Júnior, a caminhonete tá 20km por aqui, tem a localização, é tal de 514, travou o botão de arranque, não tem como fazer puxando, loucura, né, se fosse um chevette, nós já trazia só empurrando, né, mano, sença aí, irmão, que de ó, mano, sabe, tem uma e-te-leve, que eu falo, nós irei diretão já, pra que esse cara pegue a bomba hoje, não tem problema, acho que cara, eu acho que era a bateria, eu falei, olha quem fez, a bateria eu compro outra, é alternador então, não é o motor da velha? É, eu acho que é o motor da velha, não vira, partindo nada, o que a falou lá de cá, é tentado a mexer em carro, pode ser que seja, já tava fazendo aqui, mas a bateria já tava, já tava na resulta, eu tava indo lá pra São Francisco, tá vendo esses galhos aí, mano, esses galhos que tão apenas apodados aí, já trabalhei nisso, já apodou nesses parados aí? Já, mas como que fazia? É, não mano, eu não apodei pinos, eu cortava a lenha pro forno, tá ligado? Aí tipo, eu pegava esses galhos aqui com facão, eu ia cortando eles, tipo de um metro assim, pra queimar no forno, só que eu acho que, queimar esse tipo de galho aí, não dá um carvão bom, cara, não, não sei né mano, eu acho que não dá um carvão bom assim, é carvão fraco, é tipo quando não tinha, é, fazia muita carga de carvão, cara, desses matos, trabalhei muito tempo aí, e, esse tempo atrás, até gravei mano, um vídeo tirando erva, erva? Tiramos umas ervas lá, e fomos vender na cidade, é massa mano, de relembrar as antigas, hoje em dia, vocês vêem nós fazendo laserzinho aí, só curtindo a vida, mas no perrengue que nós passava, ainda esses matos aí, isso é pouco mano, mas deu sorte de acertar fora né, cedo, e quem espera muito pra acertar, depois a zero da pele do frango, será que estudar dá futuro mano? é bom né, é bom né cara, mas tem que, tem que ser muito inteligente né cara, porque, eu já vejo muita gente de faculdade, e tá trabalhando, eu ganhei minha vida sem faculdade, fiz faculdade, não me adiantou a idade, minha esposa fez três faculdades, eu acho que depende da família que você tá cara, se você, essa tua família, é vamos por assim, quem, a família incentiva a criança a estudar, vou pagar tudo, você vai fazer faculdade, eu vou te bancar, aí beleza né, o cara tá ganhando tudo, do pai e da mãe, agora o problema é o cara, tipo, tá azedado o pé do frango né cara, tem que trabalhar e estudar, nossa é muito tempo, foda que hoje cara, essa juventude de hoje, tem que fazer faculdade, pra ganhar 2,5 por mês, se não fazer faculdade, nem isso não ganha, é foda velho, é, eu dei sorte cara, de tá na internet aqui cara, porque, não tá azedado, trabalhando no açougue, mas deu sorte pessoal, será que é sorte, ou nós fez acontecer, eu acho que nós fez acontecer, nós merece estar aqui, Deus né, porque no começo lá, gravando os videozinhos, todo mundo rindo na nossa cara né cara, e hoje nós, faz um trampzinho assim ó, de boa, de jeito, receba 4 milhão de seguidores já mano, quase, é isso aí, vamos meter marcha, vamos pra cima né mano, nosso nível é o tipo, chegar no nível do Renato Garcia né mano, Ferrari, Lamborghini, tem uma equipe fodida, tá ligado, tipo todo mundo grande, todo mundo ganha dinheiro, ah mano, vamos para os Estados Unidos, o Biel já tá com, cem mil reais na conta, fala assim, deixa eu herdei, todo mundo ganhando bem, não, daí eu vou fazer um vídeo, pagando tudo pra vocês, não, deixa eu ver, paguei a viagem dos meus amigos, paguei um cruzeiro, para os meus amigos, apresentando meu carro novo, meus amigos, meus amigos, nossa, daí não fale mais né, aí é progresso mesmo, a estrada é boa ali, não é ruim não, não é grota, tipo aqui ó, vamos ver né mano, tipo, ah, não vai subir aqui não mano, acho que vai patinar o caminhão aqui, ah, é pedra né ó, é, eu tô achando que é um sabão aqui, mara a Deus que eles não estejam aqui mano, não, mano, mesmo mal, graças a Deus eles não estão aqui, desce correndo lá Franela, até na beira do rio, vai que eles estão na JBL ardendo, porque eles pararam na linha do trem mano, ah, eu já sei onde que eles estão, eles estão lá ou não a gente parou? será? certeza mano, eles ficaram lá, será? claro, daí lá eles pararam a caminhonete pra carregar e não pegou mais, ô Franela, não estão aí, estão lá pra frente, menos mal, graças a Deus, é mano, eles vão estar pra frente mesmo, ainda bem, eles vão estar bem onde nós pegamos o trem, eles pararam pra erguer as motos lá e a caminhonete não funcionou mais, porque aqui ó, o caminhão vai patinar aí de certeza, será que patinaria? não, não, mas eles não estão aqui, eles vão estar na beira da estrada, menos mal, vai dar boa família, olha o guinchão aí ó, vocês que são de Guarapuava, precisar de um guincho, chama o tio do guincho, galera de Guarapuava aqui acompanha nós em peso cara, olha aí, é eu virei mendigo, querem aí? vocês, ah então vamos lá, pra respirar um pouco, nossa, agora vamos tirar uma pira aqui em cima né, eu digo que vou pular em movimento, é como se fosse pegar um trem, pega o meu celular que tá solto aí, tem que marcar um cheque, é assim não tá tão confiável ainda, vamos ver, vamos ver aí, eu vou voltar, espera aí, será que eu vou voltar, vai? vai, ai meu Deus, vai, vai, ele parou, ele parou, ai ai ai, ai ai ai, também você dá um freão, um puxãozão, agora não vai vira pra trás, vai lá pra frente, vai lá pra frente, vai lá pra frente, eu já sei, eu já sei, eu já tinha uma ideia, pá, igual eu war, para frente, hepareza, chegamos, chegamos, Seus manetas! Vocês são os manetas, cara! Conseguiram quebrar a minha caminhonete? O que você acha que aconteceu, Piazão? Motor de arranque? Motor de arranque. Ah, também não vai quebrar, né? Isso é tudo louco aí. Eu quero, né? Nascer desengrenou ela. Tira as coisas de trás aí, vou tentar. Meu, tomara que ela desengrene. Eu falei que dava pra puxar arrastado, mas não ia ter freio, né? Faz um copão aí de chá da vovó. Cara, Guarapuava, mano. Tipo assim, hoje eu tô no nível hard, mano. Vem aqui, Torto. Vem aqui, vou mostrar pra vocês uma parada. Pai, curtindo a nossa vida. Olha o nível, olha o nível. Pularam? Olha onde? Não acredito, velho. Ah, não, tu pulou, Piazão. No mortal, Piazão. Quantos metros? Dez, vinte metros, sabe? Vocês tem que comprar vinte e não tem ação. Vai sair cinco reais. Não acredito, velho. Let's go, bem, bem, eu confio em você, pai. Ei, é desafio, desafio. Faz um chá da vovó lá, Piazão. Tem gelo, velho? Claro que sim. Não tem gelo. Vai, seu porra, pula logo! Oh, que de novo. Oh, agora... Oh, Jonathan, é muito enrolado. Já deu dois minutos. Let's go! Meu Deus, já foi. E-ROOOOOO! Eu tô insano, mano! Eu tô insano, velho! Cara, nossa, que loucura, velho. Mas não vamos deixar o dia se estragar, vamos fazer rolezão ainda. Boa, velho, gostei. Tipo, tá ligado? Fora-s. Nós jogamos duas vezes no Góis. Uma, buscar uma bateria... No Góis? Uma, buscar uma bateria do Neguinho. Não empresta? Não, eles me emprestaram, a gente trouxe. Ah, caraca, o Neguinho foi insano. Tem um carro lá da frente. Mas daí tem que devolver? Não era bateria. Daí a gente foi lá, devolveu, graças a Deus. E comprei uma vitamina. Fomos duas vezes lá. Meu Deus do céu. Oh, e o guinché é gente boa pra caralho. Podemos voltar de guinché? Porque o cara que vinha num grotão desse aí, isso é louco. Meu Deus. Vamos dentro da caçamba derretendo? Vamos. Olha a sorte que a gente voltou a pegar gelado, velho. Eu falei, pô, sacanagem, abrir os chás da vovó lá e deixar nós sem. Foi 170 paus naquele lá. Alto seu rolezão, família. Eu perdi o trem. Oh, rapaziada, na moral, se vocês precisarem de um guincho aí, chama o tio ali. A galera de Guarapuava aí, chama o tio aí, gente boa, mano. O cara vinha num grotão desse aí pra salvar o rolê. A gente é boa, né? Dá um enfeito. Pra caralho. Vou desquentar a orelha pra lá nela. Ixi. Oh, ele já vai puxar lá, Jonathan? Aproveitar e varguear as mochinhas. Nossa, viado. Meu Deus. Ajuda, ajuda, ajuda. Ah! Vai lá, Écoles. Vai lá, Écoles. Tem que tirar a caixa de som não. Oh, se foi minha mini moto. Oh, é que você saiu com a minha caminhonete? Uhum. O que que ele fez, mano? Ah, ficou batendo dez vezes na partida. Nossa, sério, mano? É um bunda mole mesmo. Fecha. Vou fazer um vídeo pra vocês que eu não queria fazer. Ui. Oi, Jonathan. Oh, vai derreter o pneu da tua mini moto, Torto? Tu viste que ele jogou uma foda. Aham, é. Não dá mais pra ele. Muito, mano. É? Tá musclão, né, Jonathan? Tô meio fortinho, mas gordinho, ao mesmo tempo, né? Meu Deus do céu. Oh, Torto, e essa bolsa aí é de quem, hein? É meu veguinho. Ai, ai, ai. Pô, sorte que os caras vieram até aí. Meu Deus. Se não... Você não falou, vamos milhão? Não, acho que não. Ah, mano. Não sei. Quatrocentão é bem pago. É, né? Forte, né? Porra. Quantos mil quilos que puxa? Quatro. Quatro mil quilos? Quatro. Quatro, é? Bastante, né? Vai dar um medo do cabo de aço. Ups. Se estourar a testa velha já ergue, né? Eu acho que assim, mano. Eu acho que assim, mano. Soltar carro na mão de maneta quebra. Não é, quebra. Sabe, é pé frio, mano. Será que vão ter que chamar outro guicho? Nossa, a caminhonetona foi certinho, né? Ih, vai erguer o guicho, Jonathan. Puta merda. Foi assim, Jonathan. A caminhoneta tava ligada e ele continuou com o dedão lá. Daí, ué, 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 ué. Ué, o que que aconteceu? Eu tava vindo ou o torto falou? É, tava vindo, né? Pare. Pare pra ver se a trem tava vindo, né? Pare e desligue. Pare e desligue. Pare e desligue. Daí eu parei e desliguei. Daí a hora que bati já não deu mais sinal, né? Bateu e se bateu. Só uma vez. Só uma vez já azedou. Ah, que beola, né? Pesada. Torrou a escova. É o seguinte. Um ali, eu vou dentro da Fermanet ali agora. Vamos até lá na cidade grande. E tentar arrumar, né, mano? Se quiser vai dar boa. Se Deus quiser assim dá pra fazer o reparo. E não gasta muito, né, cara? Ah, vai dar boa. É foda, né, mano? Comprar um motor de arranque agora. Do jeito que não. Está azedado. Meu Deus. Vai bater baixo.